Colégio Santo Antônio apresenta João e Maria As margens de uma floresta existia há muito tempo uma cabana pobre, feita de troncos de árvores, onde morava um lenhador, sua segunda esposa e seus dois filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. Na casa do lenhador, a vida sempre fora difícil, mas naquela época as coisas pioraram. Não havia pão para todos. Mulher, o que será de nós? Acabaremos morrendo de fome e as crianças serão as primeiras. Mas há uma solução. Amanhã, daremos a João e Maria um pedaço de pão, Depois os levaremos à mata e os abandonaremos lá. O lenhador não queria nem ouvir um plano tão cruel, mas a mulher, esperta e insistente, conseguiu convencê-lo. No aposento ao lado, as duas crianças tinham escutado tudo e Maria desatou a chorar. E agora, João, sozinho na mata, vamos nos perder e morrer? Não chore, tranquilizou o irmão. Tenham a ideia. Esperou que os pais estivessem dormindo. Saiu da cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu no bolso. Depois, voltou para a cama. No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta acordou as crianças. Nós vamos cortar lenha na mata. Este pão é pra vocês. Partiram os quatro, o lenhador e a mulher na frente, as crianças atrás. A cada dez passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca, sem que ninguém percebesse. Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta disse João e Maria, descansem, enquanto nós vamos rachar lenha para a lareira. Mais tarde, passaremos para pegar vocês. Os dois irmãos, após longa espera, comeram um pão e cansados e fracos adormeceram. Acordaram à noite, nenhum sinal dos pais. Quando a lua aparecer no céu, acharemos o caminho, consolou-a o irmão. Quando a lua apareceu, as pedrinhas que João tinha deixado cair pelo atalho, começaram a brilhar. E seguindo-as, os irmãos conseguiram voltar à cabana. Ao vê-los, os pais ficaram espantados. O lenhador, em seu íntimo, estava contente, mas a mulher não. Assim que foram tentar, disse que precisavam tentar novamente com o mesmo plano. João, que tudo escutara, quis sair à procura de outras pedrinhas, mas não pôde, pois a madrasta trancara a porta. Maria estava desesperada. Como poderemos nos salvar dessa vez? Daremos o jeito. Você vai ver. Na madrugada do dia seguinte, a madrasta acordou as crianças e foram novamente para a mata. Enquanto caminhavam, Joãozinho esfarelou todo o seu pão e o da irmã, fazendo uma trilha. Desta vez, afastaram-se ainda mais de casa. E chegando a uma clareira, os pais deixaram as crianças com a desculpa de cortar lenha, abandonando-as. João e Maria adormeceram famintos e cansados. Quando acordaram, estava muito escuro. E Maria desatou a chorar. Mas desta vez, não conseguiram encontrar o caminho. Os pássaros haviam comido todas as migalhas. Andaram a noite toda e o dia seguinte inteiro, sem conseguir sair daquela floresta. E estavam com muita fome. De repente, viram uma casinha muito mimosa. Aproximaram-se curiosos. E viram, encantados, que o telhado era feito de chocolate. As paredes de bolo e as janelas de jujuba. Viva! Gritou João. E correu para morder uma parte do telhado. Enquanto Mariazinha enchia a boca de bolo ruim. Ouviu-se então a vozinha aguda, gritando no interior da casa. Quem é que está aí no teto mordiscando e as paredes roendo? As crianças, pensando que a voz era de uma menina de sua idade, responderam. Eu sou a Cipererê, que está zumbando de você. Subitamente, abriu-se a porta da casinha. E saiu uma velha muito feia, mancando. Apoiada em uma amuleta. João e Maria se assustaram. Mas a velha sorriu, mostrando a boca desdentada. Não tenham medo, crianças. Vejo que têm fome a ponto de quase destruírem a minha casa. Entrem, vou preparar uma jantinha. O jantar foi delicioso. E a velha senhora ajeitou gostosas caminhas macias para João e Maria, que adormeceram felizes. Não sabiam, os coitadinhos, que a velha era uma bruxa que comia crianças. E para atraí-las, tinha construído uma casinha de doces. Agora, ela esfregava as mãos, satisfeita. Ah, estão em meu poder. Não podem me escapar. Porém, estão um pouco magros. É preciso fazer alguma coisa. Na manhã seguinte, enquanto ainda estavam dormindo, a bruxa agarrou João e o prendeu em um coroço. Depois, com uma sacudida, acordou Maria. De pé, preguiçosa. Vá tirar a água do poço. Acenda o fogo e apronte uma boa refeição para o seu irmão. Ele está fechado no porão e tem de engordar bastante. Quando chegar, no ponto é que vou comê-lo. Mariazinha chorou e se desesperou. Mas foi obrigada a obedecer. Cada dia cozinhava para o irmão os melhores quitudes. E também, a cada manhã, a bruxa ia ao porão e por ter vista fraca e não enxergar bem, mandava. João, dê-me seu dedo. Quero sentir-se já engordou. Mas o esperto João, em vez de um dedo, estendia-lhe um ossinho de frango. A bruxa zangava-se, pois apesar do que comia, o moleque estava cada vez mais mago. Um dia, perdeu a paciência. Maria, amanhã aceita o fogo logo cedo e coloque água para ferver. Magro ou gordo, pretendo comer seu limão. Venho esperando isso há muito tempo. A menina chorou, suplicou, implorou em vão. A bruxa se aborrecera de tanto esperar. Na manhã seguinte, Maria tratou de colocar no fogo o caldeirão cheio de água, enquanto a bruxa estava ocupada em acender o forno para assar o pão. Na verdade, ela queria assar a pobre Mariazinha e do João faria cozido. Quando o forno estava bem quente, a bruxa disse à menina, Entre ali e veja se a temperatura está boa para assar o pão, Maria. Mas Maria, que desconfiava sempre da bruxa, não caiu na armadilha. Ah é? E como se entra no forno? Perguntou ingenuamente. Você é mesmo uma boba! Olhe para mim! E enfiou a cabeça dentro do forno. Maria empurrou a bruxa para dentro do forno e fechou a catinhola com a corrente. A malvada queimou até o último osso. A menina correu para o porão e libertou o irmão. Abraçaram-se chorando lágrimas de alegria. Maria! Depois, nada mais tendo a temer, exploraram a casa da bruxa. E quantas coisas acharam! Cofres e mais cofres, cheios de coisas preciosas e pérolas. Encheram os bolsos. Maria fez uma trouxinha com seu aventalzinho e a encheu com diamantes, rubis e esmeraldas. Deixaram a casa da feiticeira e avançaram pela mata. Andaram muito. Depois de algum tempo, chegaram numa clareira e perceberam que conheciam aquele lugar. Certa vez, tinham apanhado ali lenha e de outra vez, tinham ido colher mel naquelas árvores. Finalmente, avistaram a cabana de seu pai. Começaram a correr naquela direção. Escancararam a porta e caíram nos braços do treinador, que, assustado, não sabia se ria ou chorava. Quantos remorsos o tinham atormentado desde que abandonaram os filhos na mata. Quantos sonhos horríveis tinham perturbado suas noites. Cada porção de pão que comia ficava atravessada na garganta. Única sorte, a madrasta ruim que o obrigara a livrar-se dos filhos que já tinham morrido. João esvaziou os bolsos, retirando as pedras que havia guardado. Maria desabou o aventalzinho e deixou cair no chão. Agora, já não precisariam temer nem miséria, nem carestia. E assim, desde aquele dia, o lenhador e seus filhos viveram na fartura sem mais nenhuma preocupação.